Pronto, agora a gente tá ferrada de verdade. Sem conclusões? Como é possível você não ter conclusões? É mais difícil do que eu pensava. O que é mais difícil do que você pensava? Sexo? Não. Falar sobre ele. Pode me falar sobre as suas zonas erógenas? Com eles. E eu acho que isso não é pra mim. Espera, o que não é pra você? Sexo? Falar dele ou essa empresa? Eu tô perdida. Você tá perdida? Isso é impossível. Ah, engraçadinha. Mais uma vez, você só tinha uma tarefa.